A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o coduro daquela morena O povo bailou e a malta gritou Pois é só o coduro lá na minha aldeia Vamos a galera, hoje temos cento e uma na tortura de nada No bailo da aldeia Tudo que é bom Chegou a morena e logo abraçou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Oê, 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 olá Quando o seu coduro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Pra ver o coduro daquela morena O povo bailou e a moda gritou Pois é só o coduro lá na minha aldeia A aldeia parou A aldeia parou Com o Zé Malho Ele só meteu meia moeda Por isso só que eu tenho meia cantinho Exatamente Não, mas está muito bem 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 Metendo uma notinha já vai dois temas Exato Uma notinha já vai dois temas Se passar cheque leva o CD De flor das roxas Leva-se a diga Tem quatro temas com oferta do CD assinado Pode ser Pode ser Pode ser De flor das roxas Daquelas, das compridas Das que ficam fora da carteira De flor das roxas 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 Obrigado.